Sérgio Gonzaga, eu sou professor, atualmente estou secretário de Cultura de Porto Alegre. Um livro de Herman Hesse, eu tinha 17 anos, e li Narciso e Goldmann, dois padres, discutem o sentido da vida e um rompe com o seminário e parte em busca desse sentido, vivendo a vida intensa, loucamente, e o outro permanece voltado para as coisas espirituais. Eu sou Andréa Ilha, professora e contadora de histórias, e o livro que mudou a minha vida foi o Germinal. Faz com que a gente pense bastante a respeito daquilo que a gente tem, daquilo que a gente quer conquistar e do que realmente é importante na vida da gente. TVE e FM Cultura na feira do livro. Apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. Ipanrisul, apoiando a cultura na feira do livro 2011. F で Eman모, quelace Jornal da bezerra. E me a Woods trouva de alguém, E aí em 11 para que não se conhecer hoje, E aí tem esse tipo de limbação gigante,